Vamos fazer novamente o FIFA 17, a previsão de Portugal-Suécia. Estou aqui novamente com o Miguel. Boa, pessoal. E para quem não viu, nós fomos ver Portugal-Hungria ao Estádio da Luz. Fiz vlog. Passem no canal. Estamos quase a bater os mil likes. Muito obrigado a todos pelo apoio. E como nós não podemos ir à Madeira, temos que fazer previsão aqui no FIFA. Vamos então fazer Portugal-Suécia. Eu sou o Portugal. O Miguel vai ser a Suécia. O Miguel quer ser o Portugal. E eu também, sinceramente, não queria ser a Suécia. Acho que não queria ser a Suécia hoje. Mas não sei a Suécia. Eu vou ser a Suécia. Vá. Portanto, uma equipe feminina só pode disputar um jogo contra a equipe feminina. Estás na equipe feminina. Não, mas estás na equipe feminina. Está cá embaixo, será que? Não, tens que ir ao Internacional. E pronto, malta. Bora deixar o like. Não custa nada e ajuda bastante, ok? Muito obrigado a todos pelo apoio. Na minha opinião, Portugal vai ganhar. Acho eu que sim. Ainda por cima, o Ibrahimovic não está na seleção da Suécia. Já abandonou. Portanto, o Ibrahimovic não vai jogar. Para mim, era dos homens mais perigosos daquela seleção. Portanto, vamos embora. O Miguel está pronto. Eu hoje até vou equipado como estou, malta. Eu hoje até vou equipado como estou. Brevemente vai sair vídeo sobre isto. Bem, quer dizer, se calhar vou de vermelho porque amarelo com verde. Pois não se solta-se cá muito bem. Vamos assim, vá. Bora. Eu acho que o Ibrahimovic não está aí. Não. Olha, o Ibrahimovic nem está aí. Bem, portanto, hoje... Deixa eu ver... Com o que é que nós vamos jogar? É pá, eu acho que vamos ganhar. Sim. Na mesma. É na Madeira. É na Madeira. É na Madeira. Porque ela vai há muito tempo à Madeira, é verdade. Na terra do Ronaldo. É verdade. E ele vai dar tudo. Ronaldo vai dar tudo novamente. E vai marcar. Aposto a marcar. Aposto num 3-0 novamente. 3-0? Sim. Pai, eu aposto num 2-0 agora. Neste aqui aposto num 2-0. Portanto, bem, vamos embora. Vamos ver. Ronaldo na imagem. Vai pessoal, vamos embora. Siga. Vamos lá. Quaresma que jogou boé, meu. No último jogo. Eu gostei boé do Quaresma. O Quaresma tem jogado muito. Oh, mas isto é para jogar-te a sério. Estou a jogar a sério. Vai jogado. Vai Miguel. É mais um. O que é que há de fazer? O que é que estás a fazer, Miguel? Já está. O que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Isso é te dar 10-0. 10-0? 10-0! Olha. Não. O que é isso? Não sei se foi. Mas está com esta mão do caso. Inclusive o que eu queria? Eles não causam perigo, já está mais que isto que eles não causam perigo. Olha! Olha! Calma! Fora de jogo! Não está lá! Não está lá! Fogo! Não está lá! Não está lá! Tudo certo! Tudo certo! Fora de jogo! Tudo certo! Fora de jogo! Tudo certo! Fora de jogo! E depois eu pensei-se! Agora o gajo enganou-se e baixou! Bem jogado! Quaresma! Ui! Ui! Gol! Não é? Cada vez que rematas é gol! Está ali! Não é? Olha o menino! Olha o menino! Quaresma! Tuuuu! João Mário! Estou desinspirado! O Miguel está triste! Estou triste! Porque é a Suécia! Não! Grande! Penalti! Não sei só para cá vamos! Porra! Em todos os jogos tu dizes de desenvolver um penalti para ti! É impressionante! Anda! Vem! Outra! Ali embaixo! Joga-se muito! Anda! Veste lado! Cá embaixo! Olha só para isso! Anda aqui! Oh! 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 O Corazma é só truque! Está aqui! E passa por toda a gente! Eles estão meio a mamar aqui! Vem brincos! Anda! Primeira! Para ali! Ai que golo! Oh! 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 Toque! Olha para isto! Que passe do Corazma! Nem brincos! Fogo! Ah! Estou indo até a bola! Ah! Estou com as duas no meio de cá! É impressionante! Não! Agora tem de ser o 4! Olha aí! Olha que salto! 40 minutos de 4-0! Não! Isto é aos 10! Isto tem que ir aos 10! Desculpa! Isto assim! Estou a fazer de propósito! Vamos embora! E a penalti! E a mesmo! Oh pá! Foda-se! Como é que é possível? Olha! Olha! Eu não fiz falta! Ele foi contra ele! Eu não me carreguei lá nenhum! E não é possível aleijar-se! Ah! E não é possível! Quer dizer! Olha! E o meu ex lesiona! Não! 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 Isso veio lá atrás! Não é campo! Não! 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 Eu vou tirar o casaco! Agora é que é TSI! E não me vou dar a volta a isto! Ui! Só! E não me vou dar a volta a isto! Anda! Oh Ronald! Oh Ronald! Oh Ronald! Neste jogo estás muito mais forte! Nesta parte estás muito mais forte! E é assim que vai acabar! E é assim que vai acontecer na vida real! 5-1 para Portugal! Este auto-conto já ninguém me estira! Auto-conto? Não! Este é um problema! Pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Miguel! Pá! O jogo não correu bem! Mas para agora não correu! Vai dar para casa! É isso que eu ia dizer! Não correu bem! Mas espero que seja assim na Madeira! Portugal a ganhar! 5x1! Mas que a vitória seja nossa! Sim! Pessoal! Fiquem bem! Joguem muito! E tchau!